Bem-vindo ao curso online Laboratório Remoto L.A. para alunos. Esta primária edição realizar-se-á de 20 de fevereiro a 2 de abril de 2017. Apesar do curso poder ser realizado até a data de conclusão, 2 de abril, é recomendável que vás fazendo o curso ao longo das várias semanas para evitar possíveis constrangimentos com uma falha no acesso à internet, por exemplo. Depende sempre de cada aluno em particular, mas o curso foi montado para que, no máximo, seja necessário uma hora e meia por semana de dedicação ao curso. Com este curso totalmente online sobre a aplicação prática do L.A.B., pretende-se que em 6 semanas consiga explorar o L.A.B. sem qualquer dificuldade. Pretende-se, com este curso online, contribuir para que os alunos conheçam e utilizem meios tecnológicos de apoio à utilização de métodos experimentais no ensino das ciências, nomeadamente nas ciências fisico-químicas. O ponto de partida é a exploração de um laboratório remoto online chamado L.A.B., que disponibiliza experiências controladas remotamente pelos utilizadores e dirigidas às áreas disciplinares de física e química. O curso encontra-se dividido em 3 módulos. A saber, módulo 1, conhecer o L.A.B. Módulo 2, explorar o L.A.B., verificação da lei de Boyle-Mariot. Módulo 3, propostas de novas experiências L.A.B. No que se refere à avaliação do curso, ela encontra-se dividida da seguinte maneira. 15% da avaliação tem a ver com a participação nos fóruns, onde é necessário que entres a participar em 4 entradas de fóruns. Podem ser o mesmo fórum como em qualquer fórum que esteja presente no curso. O curso apresenta ainda 3 atividades que deves realizar, cada uma delas a valer 25%. Por fim, no final do curso, terás que preencher um questionário de avaliação do curso que vale 10% da classificação final. Concluis o curso assim que realizares a avaliação do mesmo. Antes de começares o curso, apresenta-te no fórum Apresentação dos Participantes. Por fim, caso pessoas alguma questão ou pretendas partilhar algo sobre o curso, recorre preferencialmente aos fóruns que existem para o efeito e às redes sociais ou, como último recurso, utiliza o e-mail apresentado no início deste vídeo. Obrigado pela atenção e bom curso! Tchau! 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 Tchau!